Bem, amigos do Sinuca de Bico, estamos aqui no estacionamento do Bangu Shopping, onde foi o palco da Snooker 2012 pela Fesberg, Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos aqui uma competição no dia 4 e 5 de agosto, está aí o Leroy Merlin. É um amplo estacionamento, um shopping muito bacana, acolhedor e o desenrolar do torneio foi fantástico. E nós vamos conhecer um pouquinho do Bangu Shopping, ok? O shopping é extremamente grande, muito confortável, muito amplo, uma praça de alimentação enorme. Está aí a loja da Disantini aqui dentro do Bangu Shopping. Drogas Mil, Centauro, enfim, é um shopping extremamente confortável. É, meus amigos, chegamos aqui no espaço onde aconteceu o torneio da Snooker de 2012, aqui nas dependências do Bangu Shopping. Aqui temos a TACO, C&A e a Óticas do Povo. Isso tudo registrado em fotografias pela Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro. TACO, CACO, 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 CACO. TACO, CACO, 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 CACO. Amém. 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 Amém.